Música Olha a greve né, agora é greve no setor público, tem os técnicos administrativos da Universidade Federal do Acre que já decidiram que vão aderir a greve nacional da categoria a partir de 17 de março. Entre as reivindicações, os servidores querem a revisão da data base e a reposição da inflação. Os detalhes com o repórter Senildo Mello. Exatamente, nós estamos aqui no auditório Garibaldi Brasil da Universidade Federal do Acre onde acontece uma assembleia geral com todos os filiados ao Sinteste, que é o sindicato dos técnicos trabalhadores aqui da Universidade Federal do Acre. A previsão é de que realmente eles acompanhem o indicativo da FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos das Universidades Brasileiras para deflagração da greve no dia 17 de março. Eu estou aqui com o Charles Brasil, que é um representante da direção da FASUBRA que fala pra gente quais são os pontos principais que vocês vão estar reivindicando durante essa greve. Olha, nós temos um acordo de greve de 2012 e nesse exato momento o governo federal não vem cumprindo um acordo de greve de 2012 porque ele está rompendo a paridade entre ativos aposentados e pensionistas, deixando os aposentados ao reléu de toda essa situação e também não está cumprindo com os grupos de trabalho que foram criados no Ministério de Educação e Cultura e até o presente momento não teve nenhuma resolutividade. Então não deve realmente fugir disso. A greve então deve ser deflagrada a partir do dia 17 de março. É isso. Hoje aqui nós estamos tirando a deflagração da greve para o dia 17 de março porque nós estamos querendo também a data base para os trabalhadores do Serviço Público Federal. Nós estamos querendo a reposição inflacionária que já estamos com perdas aí desde 2010. Então essas são as principais pautas do eixo específico. As pautas são enormes, mas as principais pautas do eixo específico são essas. Esgotaram-se as negociações com o governo federal? As negociações até elas ocorrem, mas elas não têm resolutividade. O governo recebe, mas não dá resolutividade. Hoje nós estamos sofrendo perseguições nas universidades, tem colegas que já foram demitidos e até hoje o MEC não deu um posicionamento. Isso nós não podemos aceitar. Obrigado então, Charles, pelas informações. Senil do Melo para o Gazeta Alerta.